Tá, decidi que eu vou dar aula online, você me convenceu, Vinicius, mas com que ferramenta que eu vou fazer esse negócio? A videoconferência vai como? Fala, professor! Vinicius Diamantino, da De Prof Pra Prof, aqui nesse vídeo eu quero falar sobre ferramenta de videoconferência. Nós vamos de Skype, nós vamos de Zoom, nós vamos do quê? Quais são as opções que estão disponíveis e qual é melhor pra gente? Gente, então fica até o final do vídeo, que lá no final do vídeo eu vou falar sobre as questões financeiras, o que cabe melhor no teu bolso, beleza? Então vamos começar aqui hoje falando sobre o Appear.in e o Google Hangouts. O Appear.in talvez você não conheça, é um site super simples, você entra lá, ele acabou de sair da versão beta, então você tem como criar lá, ele já tá bem legal, bem mais robusto. Entrou no Appear.in, você cria o seu link, que vai ficar tipo Appear.in barra, sei lá, aula do Vinicius, entendeu? E aí você pega esse link e manda pros seus clientes. Se forem, por exemplo, entrevistas iniciais, isso é fantástico, porque se o aluno não tiver muito ali, não tiver o Skype instalado, não tiver Zoom, não tiver nada disso, você manda o link do Appear, ele clicou, entrou, tá lá pros seus dois conversando já de vídeo, entendeu? De câmera. Então é muito fácil, muito simples de usar o Appear. Por ser muito fácil, muito simples, tem várias funcionalidades que faltam ao Appear. Então tenha ele ali como plano C, entendeu? Não vai ser nunca a sua primeira opção, a não ser que seja entrevista inicial. Google Hangouts. Sobre o Google Hangouts, eu gosto bastante, o Hangouts ele é tranquilo, ele é leve, ele é fácil, todo mundo tem. Se você tem um Android, seu celular é Android, você já tem o Hangouts instalado no seu celular. Bom, todo mundo tem um Gmail, ainda que você não use com frequência, mas com certeza você já deve ter um Gmail. Então com a conta do Gmail você entra no Hangouts tranquilamente. Ele é tranquilo, é leve, tem várias funções, dá pra compartilhar a tela, dá pra pôr chat, dá pra... Enfim, ele é super simples, é gratuito também, assim como o Appear, assim como as outras opções. Então é muito interessante de você poder usar. Eu não costumo usar o Hangouts porque, enfim, tem muita opção, gente. Tem muita opção e eu gosto mais do Appear, de mandar o linkzinho, eu acho melhor do que ficar convidando a pessoa pelo e-mail. Então o Hangouts, pra mim, é o plano D, entendeu? D de dado. Se nenhuma das outras opções estiver funcionando, o que é quase impossível, aí a gente usa o Hangouts. Mas se não, eu prefiro não mexer muito com o Hangouts. E aí vamos agora pro embate do... Vamos pro embate agora Skype e Zoom, né? Skype e o Zoom.us. São duas ferramentas que são os queridinhos de todo mundo que trabalha, seja autônomo ou seja em pequenas empresas, porque ele é fantástico. As duas opções são excelentes opções. Qualquer um dos dois lados que você for, você vai estar muito bem. Então, o que eles têm de comum entre eles? Primeiro, dá pra ligar por vídeo e por áudio, né? Áudio ou conferência ou vídeo ou conferência. Dá pra compartilhar a tela, dá pra compartilhar o áudio do sistema. Você clica num áudio, numa música pra tocar no teu computador, o aluno lá do outro lado vai ouvir também. Eles têm chat, ambos têm chat. Ambos têm... Você pode enviar arquivo pelo chat, tanto no Skype como no Zoom. E aí, um parêntesezinho aqui no Zoom, pra você poder enviar arquivo, você tem que ir lá nas configurações da sua conta pelo site e liberar a opção de compartilhar arquivo. Daí fica disponível sempre, tá? Mas lembra de ir lá e clicar nessa opção. O que mais? Enfim, os dois têm a qualidade de vídeo muito boa, têm a qualidade de áudio muito boa, tá? Eu já vi algumas pessoas falarem que um pesa mais do que o outro. A diferença é quase imperceptível se é que ela existe, tá? Então, não preocupem o que pesa mais, porque, enfim, é muito, muito, muito mínima essa diferença. A qualidade de vídeo e de áudio, tanto do Skype como do Zoom, são excelentes ambos pros dois, beleza? Agora vamos falar do que diferencia, né? O que separa uma coisa da outra. Eu gosto muito do Skype, o Skype é o meu plano A, por uma razão muito simples. O Skype, ele grava histórico por contato. Então, imagina mais ou menos o seguinte, eu tenho a Maria. A Maria é a minha aluna, então tá adicionada no Skype. A gente sempre faz as aulas pelo Skype. Tudo que eu digitar no chat, ou todos os arquivos que eu enviar pra Maria, vão ficar salvos no histórico do chat até eu formatar o meu computador, ou então, enfim, até enquanto o backup do Skype estiver funcionando. Então, vai estar lá os meus... Todas as mensagens que eu mandei pra Maria e todos os arquivos. Isso, pra mim, é muito útil, porque, vai... Vamos supor que eu terminei a aula e aí faltou terminar um finalzinho da atividade. Na outra aula, tá ali aquele finalzinho pra eu terminar, entendeu? Então, eu acho aquilo muito prático, dependendo de como funcionam as suas aulas, né? Se são aulas mais pontuais, se são coisas mais curtas. Isso de ter o chat salvo pelo contato é espetacular e é uma coisa que o Skype, pra mim, faz toda a diferença. Entendeu? Então, faz toda, toda, toda a diferença ter isso no Skype. Por outro lado, o Zoom, não é que ele não tem o chat salvo. O Zoom, ele salva o chat, mas ele só salva, tipo, o chat da sessão, né? Então, vai ficar lá, tipo, aula do dia tal, hora tal, chat tal, entendeu? Separado ali num arquivinho de bloco de notas. Então, pra mim, não é tão útil assim. Eu prefiro ter o chat pelo contato sempre ali no Skype, pra eu não ter que ficar procurando o bloco de notas ali. Isso me parece mais confuso, mais complexo de fazer pelo Zoom. Por outro lado, o Zoom tem algumas funções fantásticas, muito, muito legais, né? A primeira delas é a função de breakout, né? Que é a de separar as turmas em pequenas turmas. Vamos supor que você tá dando aula pra quatro alunos ao mesmo tempo. E aí, você vai dar uma atividade em que você quer que eles separem duas duplas. Eles vão debater em duplas e voltar pra ir chamada depois. No Skype, não tem jeito. Duas pessoas têm que desligar a chamada, ligar junto, depois desligar e voltar. Dá um trabalho. Se for no Zoom, tem a opção que você, enquanto dono da sala, você pode separar ali, ó. Fulano e fulano vem pra cá, fulano e fulano vem pra cá. Eles conversam com todo mundo. Ninguém tem que desconectar e conectar nada. Eles conversam ali entre si. Depois, você puxa de volta pra sala e continua a ligação normalmente, sem ter que desligar e ligar outras coisas. Isso é muito, muito útil se você tiver aula em duplas e tiver esses exercícios de trabalhar em duplas, ou trios, ou de separações em turmas ali do seu grupo, ok? Uma outra coisa muito legal do Zoom é que ele tem o Whiteboard, né? Que é aquela lousa branca virtual que ele tem lá. Lá você pode digitar, escrever, colorir, enfim, desenhar, puxar setas, sublinhar. Você faz o que você quiser naquele negócio. E aquele é muito útil. Parece um Paint, né? Do Windows, só que é um Paint mais evoluído, né? Não é um Paint simplão lá do Windows. É um Paint mais bonito, mais decente. Então, é super útil. Você pode desenhar, arriscar, printar a coisa, jogar lá em cima. É super legal de usar. E depois de terminar, você tem uma opçãozinha lá no próprio Zoom de clicar no salvar. E aí você envia aquela imagem inteira pro aluno direto. Super útil também. Por fim, uma outra função do Zoom que é muito legal é a função de gravar a aula. O Zoom tem uma opção nativa de você clicar no botão e ele grava a sua aula inteira. O que é ótimo se você tiver, por exemplo, na primeira aula. Você grava a primeira aula do aluno. Daí seis meses antes das férias, de preferência. Dica de sucesso. Antes das férias, você mostra pro aluno a gravação da aula de seis meses atrás. Ele nem sabia que ele tava sendo gravado. E aí você mostra pra ele essa gravação da aula dele mesmo, seis meses atrás. Uma parte da gravação. Ele vai olhar e falar... Caramba, eu era ruim com força aí. Nossa, melhorei demais da conta. E aí o aluno vai valorizar ainda mais o teu serviço. Vai valorizar o teu curso. E aí você mantém uma chance pra aumentar a sua retenção. Que o aluno não desista ali durante as férias. Que ele realmente retorne durante as férias. Porque ele tá vendo que tá tendo um progresso fantástico. Então essas são as duas melhores opções. Skype, Zoom, Zoom, Skype. Qualquer um dos lados, como eu disse no início do vídeo, são excelentes. E você vai estar super bem servido. Muito bem servido. Skype é free, né? Então você não paga nada pra usar Skype. Ele tem uma opção Skype for Business, né? Que tem um valorzinho lá simbólico. Sim, bobagem. Você pode escolher de pagar. Só que as funções que aumentam também são funções muito simples. Que você, enquanto professor particular, muito provavelmente não vai usar. Tá? Então, ó. Relaxa, relaxa. Tranquilo. Não preocupe em pagar Skype for Business. Skype é gratuito pra você. Você não vai precisar de pagar ele nunca. Por outro lado, o Zoom.es, ele tem vários planos de pagamento e ele tem também a versão gratuita dele. O problema é que a versão gratuita do Zoom, ela tem algumas limitações. Como, por exemplo, gravação de tela. Só grava 40 minutos. Né? Se você tiver mais pessoas junto. Tipo, 3 pessoas na chamada. Ele também só vai... 40 minutos ele vai cortar ali. Né? Então, o Zoom, ele... No Zoom gratuito, ele funciona muito bem se for só aulas individuais, né? Só você e um aluno. E se você não precisar de gravar a aula inteira. Gravar só pedacinhos. Aí você pode ficar no Zoom free também, que tá tudo certo, tudo gratuito. Se não, é interessante que você pague o Zoom. O primeiro plano pago ali do Zoom. Ele é muito interessante. Ele é muito tranquilo. Ele custa 15 dólares. Né? 15 dólares depende da cotação do dólar aí no dia que você tá assistindo. Mas 15 dólares vai dar o quê? Vai... O dólar hoje tá quase 4 reais. Vai dar então 55 reais, mais ou menos, por mês. Né? É... Bom, mais ou menos o valor de uma hora a aula que você dá aí, né? Talvez um pouco mais, um pouco menos. Depende de quanto você cobra. Mas é mais ou menos aí o valor de uma hora a aula. Então, é bem tranquilo de pagar o Zoom. A primeira versão paga do Zoom. E aí você pode ter uma cacetada de alunos. Você pode gravar a aula inteira. E aí é só sucesso. Super tranquilo de fazer. Beleza? Quais são os que você usa? Vai... Quais são as ferramentas de videoconferência que você tem usado? E por que você prefere uma ou prefere a outra? Como é que tá melhor pra você? Conta pra mim no comentário aqui pra gente poder, né? Trocar figurinhas e que outros professores possam ler o que você tá sugerindo a eles também. Beleza? Bom, é isso por hoje. Se inscreve aqui no canal. Clica no inscrever e clica no sininho que tem do lado do inscrever que é muito importante. E, bom, é isso. Até mais. Te vejo na próxima aula. Tchau, tchau. Ah, e claro, né? Já que a gente tá falando sobre isso, dá uma olhada nesses dois vídeos aqui que são muito úteis e que vão fazer muita diferença pra sua vida enquanto professor particular. Gente, clica no vídeo. Se inscreve no canal. Te espero no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.